Nós tem 99, 125, 160 titãs em AS Tutu das nove, tutu das antiga E um xzerão com baú cheio de fel Anda com as quatro setas ligando Sem capacete, roleto quebrado E a dona Maria fazendo comida Enquanto sua filha me olharam sacada Silvia inteira, eu conheço tudão Recanto, Soraya com a palma da mão E a Paula, o brossagem tal da famosinha Avenida de passar o foguetão Desce pro lado, pulando as lombadas Dois treino a bota, não há uma nada E nós sabe a sete vezes perdido Porque mais uma vez quebrou a cara Num toque pode pra usar que é bom O can vem na bota e aciona o copão Se perdeu na curva